A M D voltou, a M D voltou A M D voltou É bom concorrência galera, sempre bom ter concorrência Galera, bem vindos a HW Up Eu sou o Júlio Abreu, esse maluco que vos fala Que adoro apagar esses micos E você está na HW Up, que é a Hardware Upgrade Nós falamos aqui de hardware E agora eu vou tentar te ensinar, te passar de uma forma que seja crua E de fácil compreensão para qualquer leigo O Smart Memory Que vai dar mais desempenho para você Com uma GPU AMD RX 6000 Seja 6800, 6800 XT ou 6900 XT Que para isso, ao que parece Você vai precisar aí também De uma placa mãe da série 500 E de um processador Ryzen 5000 Zen 3 Quase que uma venda casada da AMD Então, unindo isso tudo Esses 3 ingredientes Um processador da série 5000 Ryzen 5600 X, 5800 X, 5900 X Uma placa mãe da série 500 E mais uma RX Big Navi RDNA 2 Você terá acesso a Smart Memory Que é diferente um pouco do Infinity Cache Mas que fará também uso dele Que também é diferente do Direct Storage Que é uma API da Microsoft Que a NVIDIA também vai utilizar Que está presente também nos consoles Mas que também é diferente dele Toda essa salada A gente vai buscar te explicar Agora nesse vídeo Então fique ligado aí Enquanto a gente vai passando para você aí a vinheta Você já se inscreve Ativa a notificação Que você vai compreender como funciona essa parada E como você vai tirar proveito disso E que novamente parece que ficaremos Nas mãos dos desenvolvedores Triste notícia Sonhando com um SLI de 3090 E ainda nem largou a craqueagem do Windows Na M-Mork o seu Windows 10 pode sair por menos de 10 dólares O Windows 10, pacote Office Pacote de antivírus Basta utilizar o cupom HW35 Aplicando o cupom com 35% de desconto Por menos de 10 dólares você tem o Windows 10 original Extrai a sua chave e ativa o produto online Vamos lá meus amigos Pense comigo primeiro o seguinte Vamos passo a passo Sua placa de vídeo tem memória A VRAM Você tem mais memórias no seu computador A memória RAM E você tem também o seu HD O seu SSD Nenhuma delas se equipara A memória presente no seu processador Você tem níveis, levels de memória dentro da CPU Cache L1, L2, L3 Essa memória dentro da CPU Ela é ultra rápida Até porque ela está mais próxima da CPU Fisicamente falando Então quanto mais próximo você está da CPU Você está com mais velocidade Com um gap menor Para poder trocar informações Essa memória dentro do processador Ela conversa com as demais Você vai buscar um arquivo no seu HD É muito mais lento Do que você tiver ele no cache da CPU Então por isso que quanto mais cache a CPU tem também Dependendo da arquitetura Esse tamanho vai variar Você vai ter aí uma velocidade maior No processamento desses dados Então se você tiver A sua memória RAM vazando Você tem um leak de memória RAM Estourou a memória Você abriu 22 abas do Google Chrome A gente abre 50 aqui Não dá problema Beleza Morra de inveja Mas aí você está com um jogo Que consome muita VRAM Acontece um leak de memória RAM Vai dar um travamento no seu jogo Porque ele vai buscar esses dados Fora da memória RAM Como já não tem mais espaço no cache da CPU E nem na memória RAM Ele vai buscar onde? No HD, no SSD E aí você tem o stuttering Que começa a travar Certo? No caso da memória da placa de vídeo Da VRAM e do processador Havia uma limitação Entre o que o processador poderia acessar Na placa de vídeo E a conversa entre eles Uma limitação de 256 MB No máximo segundo a própria AMD No que a gente viu nos artigos Que ela soltou Ela deu poucas informações Sobre o Smart Memory Access E aí, no caso Os desenvolvedores Poderiam trabalhar no máximo Dentro desse limite Agora Como esse recurso estará presente Nos consoles É de se esperar Que a AMD consiga Popularizar isso no PC Porque tudo que acontece No console Cedo ou tarde Tem que chegar no PC E vira padrão da indústria É assim que funciona Desde sempre É o inverso É igualzinho na Fórmula 1 Que você Aliás, é o inverso da Fórmula 1 Que você vê lá o carro De ultra desempenho Utilizando um câmbio automático Pela primeira vez Na Fórmula 1 Por milhões de dólares E alguns anos depois Ele chega no carro de passeio Aqui a gente primeiro Testa no Fusca No console Desculpa, consolista Para depois vir para o PC Tem que funcionar lá Se funcionou lá Vai funcionar aqui Então Nós temos aí Alguns recursos diferentes Direct API Nós vamos falar para vocês Que é um recurso Que também vai estar presente Com a NVIDIA A NVIDIA vai utilizar Dessa API da Microsoft Para uma comunicação Mais rápida ali Para, por exemplo O NVIDIA Reflex Que dá um ganho Para você Diminuir o atraso Na resposta Quando você está jogando Em um game competitivo A AMD vai ter também Algo paralelo A gente vai falar A gente tem lá Além do Direct Storage Essa API A gente tem também O Infinity Cache Que tem 128 MB de cache Que também vai auxiliar Por conta do barramento De memória menor De 256 bits Contra concorrente Como no caso A NVIDIA tem 320 E também vai auxiliar Por conta da largura De banda ser menor São coisas diferentes Mas que vão auxiliar Para ganho de desempenho De forma similar É isso que eu quero te passar Como são muitas coisas Tem que estar aqui na cabeça Eu não tenho roteiro Não estou lendo nada Eu vou tentar te passar Num tete a tete Numa conversa de bar O Júlio aqui Ele não é um técnico Eu tenho meus mestres lá Lucas Peperay O Marcos da PCF Que explica essa coisa Adoro essa parte técnica Muito bem Ronaldo Boasal Eu sou um usuário Como você E eu estou te passando O que eu entendi De forma mastigada Está me compreendendo? Então Sendo mais básico ainda Digamos que O desenvolvedor do game Ele tem ali Uma limitação De 256 MB No Zen 3 A conversa entre Processador Memória do processador E memória da placa de vídeo Está limitada a isso Com uma conversa inteligente O Smart Memory Memória inteligente Que a AMD está introduzindo agora Com as GPUs Big Navi E as CPUs Zen 3 Você usando ambas Você consegue tirar Esse limite Não tem mais Essa barragem Então você consegue Fazer uma comunicação Entre elas Fluente Só que Você está me perguntando Júlio Você não vai reclamar? Isso aí é venda casada E o caramba Não tenho Pensei também Vim aqui descer a lenha Pô caramba Só vai funcionar Na Zen 3 Que palhaçada Da AMD Só que se ela evoluiu A arquitetura Zen 3 A ponto De Resolver os problemas Da latência De memória De trazer uma nova Arquitetura com cache remodelado De renovar ali O CCX De todos os núcleos Se comunicando entre eles De forma muito mais eficiente E aí você olha Para Zen 2 E vê que isso não é possível Poxa Então Faz sentido Ela Trazer isso Para um computador Pedindo para que você Use Zen 3 Só que aí eu pensei No console É Zen 2 Se no console Vai ter algo similar Pelo que a gente vai ler aqui E que por isso A própria AMD Está prevendo Que vai ser fácil A adoção disso No PC Que os desenvolvedores Terão que fazer uso disso Tanto que você vai ver agora Aqui uns números Que eu vou te mostrar Que parece que o ganho Chega a 10% No melhor cenário E tem cenários Que é 3, 5% Não vai mudar nada A sua vida Se você tiver um Zen 3 Num 10, 900k E tiver uma RX 6000 Entendeu Dá ganho de desempenho Dá Mas ainda parece Que carece Que os desenvolvedores Façam melhor uso Desse recurso Que eles acessem Esse recurso E tirem esse limite Porque os jogos até hoje São feitos dentro desse limite Que existe atual Então se o limite Não vai existir mais Eles terão que passar A fazer uso disso Para que o ganho Seja ainda maior Mas Como eu estou te falando Se no console Ainda é Zen 2 É uma CPU personalizada A gente tem lá Entre RDNA 1 E RDNA 2 Também Vindo para o console É tudo personalizado Então não dá Para literalmente Cravar E falar Olha É o Zen 2 O Ryzen 3000 Do PC Junto com uma Navi 5700XT Uma RDNA 1 Ou é uma RDNA 2 Também no console Como é Um SKU personalizado Uma PU Ali com processador E placa de vídeo AMD Exclusivas Para o console Então não dá Para a gente associar Exatamente ao PC Então por isso Que eu também pensei Eu falei Bom Se eu venho aqui E desço a lenha Porque lá é Zen 2 E aqui Pô Então por que só no PC Precisa da Zen 3 É tudo muito personalizado E mais atual no console Então o Zen 2 Quando ele chegou no PC Podia não ter nada Do que tem Lá no Zen 2 Do console Tá me entendendo? Então eu demorei Para fazer Porque se você só vem aqui E desce a lenha Sem buscar a informação Ou raciocinar Ou mesmo que você não leia Em lugar nenhum Mas você pense E coloca a cabeça Para funcionar Você acaba falando Grosélia Então a gente vem aqui Com calma Vamos lá Vamos pensar o seguinte Os jogos A partir do ano que vem Saindo em multiplataforma Console e tudo mais Comecem a fazer Uso desse recurso O cara que tem Uma 6800 XT Vai ter menos desempenho Do que o cara Que tem uma 6800 XT Idêntica Isso já acontece Cara Porque o cara Que tem um 3600 Não vai levar Como o cara Que tem um 5600 Mesmo dentro Da mesma plataforma O cara Que tem um 10900K Vai rodar melhor Que o cara Que tem um 8700K Mesmo que ele tenha A mesma placa de vídeo Então a questão De você ter um ganho A mais Porque você subiu De plataforma Plataforma no CPU O que que tem de errado Nisso Eu queria reclamar Eu queria descer A lenha na AMD Só um pouquinho Porque eu estou babando Muito ovo deles Mas não dá Você está me entendendo Eu fico olhando Eu falo Meu seria muito cretino Eu vim aqui Falar que está errado Porque que legal Que eu queria Que o 10900K Você pegasse aí O 9900K Vocês podem ver aqui Que eu sou fanboy Da Nvidia E da Intel Cara Eu não tenho Por que ficar babando Ovo da AMD Não Só que você tem Que ser coerente Né Fica triste não Mas tipo assim Eu analiso E penso Cara Se o meu 10900K O 9900K Tivesse esse recurso Que me desse mais desempenho Agora então Com a RX 3000 Eu ia achar ruim Eu não ia Então eu fiquei Também não posso Virar e falar Pô o cara Se ele comprar Uma B550 Ele já vai ter Esse desempenho Se ele comprar Um Ryzen 5600 Gastar menos Comprando 5600 Ou 5600X Que o 5600 Sai só em janeiro E tiver uma B550 É provável Que ele tenha Mais desempenho Que o cara Que tem uma Z490 E um 10700K É mole É mole O que a AMD Tá fazendo Você tá me entendendo Como de ficar difícil Reclamar Porque a gente viu Que o desempenho Do Ryzen 5 5600X Desempenho bruto Por núcleo É maior Hoje É maior O IPC O desempenho Bruto por núcleo Do que o 10900K Da Intel Ponto É maior Em jogos Óbvio que os núcleos A mais do Intel Que acha um pouco maior Vai acabar fazendo Alguma diferença ali Contra um 5600 Mas vamos ficar pau a pau Só que aí você lembra Que o 10900K Ele é PCI Express 3.0 E essas placas de vídeo São PCI 4.0 E aí então você fala Pô, já vai dar um ganhozinho A mais Eu tá então na plataforma AMD Com PCI 4.0 Aí você vai ter acesso A esse gimmick Do Smart Memory Que pode te dar 5, 3 ou 10% Mais de diferença Você jogar 5, 10% a mais PCI Express 4.0 Em cima de um Ryzen 5 5600X E aí você comparar A mesma placa Com 10900K Pode ser que o cara Que comprou uma B550 Com 5600X Vai bater no cara Que tem a mesma 6800XT E tá usando 10900K Z490 Então pro fanboy Nvidia Mais Intel A coisa tá feia Eu não Eu me sinto Eu vou me sentir babaca Se eu vim aqui Só pra falar O que meus amigos Fanboys querem ouvir Entendeu? Por isso que eu tô passando Dessa forma pra você Então Se o Júlio acha errado Ela limitar A série 500 Não Queria que fosse disponibilizado Pra série 400 Queria que o cara Que tem um Zen 3000 Pudesse utilizar Mas se isso Não vai te dar Ganho nenhum Não vai te trazer O mesmo desempenho Que ela tá prometendo Pra série 500 Que a gente viu Que já é pouco E pra Pra quem tem Um Zen 5000 Fica difícil Ela jogar isso no ar E falar Todo mundo vai ter Aí o cara Que tem lá o Zen 3000 Não tem nem metade Do desempenho E começa a reclamar Só que eu também Não sou babaca Eu sei Não sou bobo não Que ela tá também Jogando pro ar Compre uma nova placa Mãe nossa Série 500 E compre o meu novo Ryzen Porque olha que O meu novo Ryzen É muito bom Melhor CPU pra jogos E se você comprar ele Com uma placa de vídeo Minha Você vai ter mais desempenho Ainda Então óbvio Que ela quer vender Casado Quer vender os dois E tá oferecendo A plataforma ideal Pra jogos Então tem também A malícia da AMD Nesse meio aí Mais pra frente A gente vai começar A ver outras pessoas Tentando ativar Esse recurso Mas pelo que a gente Tá vendo aqui Parece que não Será possível Então a diferença Entre O Smart Memory Access E o Infinity Cache É que o Smart Memory Access Você precisa Desses três componentes Uma placa da série 500 O processador Zen 3 E a placa de vídeo Big Navi RDNA 2 Enquanto o Infinity Cache Será disponibilizado Pra todos Se você tiver utilizando Um Intel Se você tiver utilizando Um AMD Zen 2 Zen 1 Zen Plus Tanto faz E ele vai te dar 128 MB de cache Não pra te dar Mais desempenho Do que você teria normalmente Mas Pra acabar Com o problema Que a própria AMD E toda a indústria Do GPU teria Em você ser obrigado A colocar um barramento Cada vez maior Nas memórias Né Clock cada vez maior E tudo mais E te dando um problema Que é a eficiência energética Aqui Ela consegue economizar Nos componentes Porque ela tem Um barramento menor 256 bits Contra 320 Da NVIDIA Você pode ver Que a performance Por pontos Plotuantes Teraflops Dela é menor E ela tem uma largura De banda menor E o desempenho Consegue ser maior Porque ela aumentou O cache Colocou 128 MB Ali de cache Que pode ser então Algo que vai te Pode ser não Será algo que vai mitigar Esse problema E ela vai conseguir Entregar mais Por menos Consumindo menos Por isso que nós temos Placas da AMD Consumindo nesse momento Com TDP mais baixo Do que os da NVIDIA Tudo é ainda Palco Eu sempre falo aqui Uma coisa é palco Outra coisa é Vamos ver no dia a dia Porque assim que os reviewers Estiverem com as placas Nas mãos No dia 18 de novembro Aí a gente vai ver A onça bebendo água Se a AMD só Foi papuda Ou se a coisa Na prática é assim Tanto é que a gente viu Qual que é o TDP Da 3080 320 watts Beleza Todo mundo diz Eu sei que se você Perguntar pra fabricantes E tal Vão falar que o Júlio Tá maluco Mas o que a gente vê Na prática Eu posso colocar Uma caralhada De sites De pessoas testando Colocando lá O aparelho Inclusive Não é só testando Num Corsair Link Da vida não Olhando lá e falando Pô mano Tá consumindo aqui De pico 350 Ah mas é um segundo Mas o pico é 350 Ah mas tá dando 400 watts Não mas é que num momento Tá dando 400 watts irmão Ah mas aí ia ser Espírito de porco Concordo Porque na média Ela vai ali nos 320 Mas chega mais que isso A gente viu 390 Passando dos 450 watts Fácil Também porque são modelos Voltados pra overclock Modelos voltados Pra consumir mais Mesmo entregar mais E se você quer saber A minha opinião Pra mim quanto mais consumir Se entregar o suficiente Eu não tô ligando muito não O que é ruim São placas que consumiam muito Como as próprias da AMD Comparadas com a Nvidia No passado Se fosse passado A gente for falar Um ano atrás A gente via Polaris Consumindo absurdo Pra entregar um terço Do que entregava Uma placa da Nvidia Consumindo metade Então a AMD Teve um longo caminho Aí pra percorrer E com os 7 nanômetros Da TSMC Ela tem feito Realmente chover Não tem como não Bater palma Eu amo Nvidia Adoro Nvidia Todo mundo sabe Que eu sou fanboy Minha tatuagem do Jensen Huang Tá na nádega esquerda E eu tenho uma foto Do Alexandre Zibbert Na cabeceira da minha cama E um pôster Do Ronaldo de cueca Eu gosto da Nvidia Eu sou fanboy da Nvidia Da Galax Tudo mais Mas tem coisas Que a gente tem que Vem aqui Trocar uma ideia Pra você De usuário pra usuário Eu não sou um Youtuber profissional Ou técnico Nessa área Nem nada Mas o que a gente Tá sentindo como usuário É que a AMD Está evoluindo Eu não tô Pondo minha mão no fogo Mas nem a pau Porque eu não acredito Mais em performance De palco De ninguém Então A 6800 XT Bate na 3080 Ah bate Vai perder em alguns jogos Vai Mas vai Escreve Vem aqui e me cobra Júlio Ela ganhou em todos Não vai ganhar em todos Mas vai perder em alguns Em alguns ainda Não é nenhum outro não É alguns E vai ficar ali Pau a pau Pô mas a 6800 XT E não sei o que Vai perder E até por isso também Que ela custa 50 dólares A menos É uma puta placa Um ótimo custo benefício Se você for comparar Então em preço Mas ela ainda precisa Melhorar a intenção Do Ray Tracing Está engatinhando nisso A NVIDIA tem know-how E ela não Ela está ainda começando Mas tudo leva a crer Que a indústria vai começar A olhar para a AMD Como olha agora para os Ryzen Sem ficar mais agora Com aquele Nossa Está AMD Credo Porque a coisa toda Está mudando Os consoles Eram muito defasados Em 2013 Morrer Nasceram mortos já Sabe Nat morto Já nasceram mortos Então a indústria Se matava Para conseguir otimizar Em cima daquilo Só que os novos consoles Que estão chegando PS5 E o Xbox Series X Microsoft e Sony São dentro da plataforma Da AMD As mais atuais E são muito potentes Então toda a indústria Vai hoje Otimizar em cima De Ray Tracing De rasterização Dentro da arquitetura Da linguagem Que a AMD fala Então óbvio Que isso vindo para o PC Um porto Eles já estarão habituados E nós estamos praticamente Dentro da mesma No mesmo espaço Tempo ali Com RDNA 2 Zen 2 Agora a gente aqui Com Zen 3 Coisa e tal Talvez algumas coisas Do Zen 3 Estão presentes no console A gente não sabe Até porque É uma CPU personalizada Como eu te falei A CPU ali Então eu imagino Que a médio e longo prazo Tanto o Ray Tracing Como recursos Que ela está introduzindo Para que os desenvolvedores Coloquem as mãos E eles que se virem Eu acho que A medida do tempo Que eles forem Utilizando tudo isso Forem aprendendo Porque também vai precisar De aprendizado Da indústria como um todo Vai evoluindo Eu imagino Que uma 6800 XT Comprada hoje Vai ter uma evolução Um salto em desempenho No mesmo game E nos jogos futuros Para daqui Um ano Dois anos Muito grande Que por exemplo Se você pegar Vai ser impossível Fazer esse teste Eu acho A não ser que você Não atualize O driver da sua 6800 XT Se você pegar 6800 XT Agora no lançamento Com o driver dela De lançamento E você comparar Testando vai Num jogo que saia Daqui a um ano Vamos supor Quando sair o GTA 6 Tudo pronto Já voltado para os drivers Da AMD do futuro E aí você testa O GTA 6 Daqui a um ano Daqui a dois anos Com a 6800 XT Sem atualizar os drivers De agora Óbvio que vai dar Um ganho de desempenho Como daria na NVIDIA Só que esse ganho De desempenho Para mim Vai ser muito maior Do que se você pegasse Uma NVIDIA 3080 Se você pegar Uma 3080 hoje Parar de atualizar O driver dela Parar Não atualiza mais driver Nunca mais E testa no GTA 6 Daqui a dois anos Óbvio que você vai ter Um ganho Mas esse ganho No lado da AMD Geralmente é maior E agora Por tudo que está sendo Otimizado em torno Da AMD E por ela estar voltando Eu acredito que vai ter Uma exponencialidade maior Vai acabar sendo Um ganho maior E já era assim Durante um tempo Se você Como eu falei Nos outros vídeos Se você pegar Uma 290X E for comparar Com uma 970 Em 2014 E for comparar Elas agora Você vê que a 290X Foi tirando o gap Em algumas casas Passando Parece que os desenvolvedores Otimizavam para a AMD No tempo livre Na hora que eles saiam De férias Falar Ah vou pegar esse negócio Aqui da AMD Vou dar uma otimizada Nesse driver aqui Porque tudo na indústria Hoje é NVIDIA Parceiro NVIDIA e Intel Só que o jogo virou Agora tem concorrência E a AMD está vindo falar Desempenho somos nós Se quiser custo-benefício Vai para Intel e NVIDIA Vamos dar uma olhada Então no que saíram Nas notícias No Tom Harder Aí a gente lê junto E a gente vê Dentro do que o Júlio Falou para você Se tem algum Algum ponto aí A gente Recapitular Ou refazer Esqueci a palavra Vamos lá Vamos juntos O nosso Cyberpunk Que vai sair Um dia Talvez ainda Em 2077 GPUs RX 6000 Da AMD Para impulsionar Desempenho Com CPUs Ryzen 5000 Uma venda casada Meio de acesso A memória inteligente Que é o Smart SX Memory Então a gente tem aqui Como ele vai funcionar Que você precisa Do Ryzen 5000 E precisa de uma Placa mãe Série 500 E usando Com uma Big Navi Aqui eles passam O anúncio Traz uma das principais Vantagens da AMD Em foco A AMD É a única empresa Que produz processadores X86 E possui uma linha De GPUs para jogos Atualmente Que possui uma GPU para jogos Discretamente no mercado Aqui eles falam GPUs discretos E a gente não fala isso A gente fala placa de vídeo Eles estão querendo dizer Que é a única empresa Que produz os dois Tanto a GPU Quanto a CPU Isso oferece Algumas vantagens Exatamente É só você pensar Que na Apple A Apple faz Não só o iOS Como ela faz O smartphone Então mesmo Com menos hardware Ela consegue oferecer Mais desempenho Que a Samsung Que não faz o Android Por exemplo Porque ela está Talhando o seu software Em cima de um hardware Que ela tem total domínio Então você trazendo Um CPU Que se comunica Completamente com a GPU Óbvio que tem vantagens Isso É isso que eles estão Querendo dizer Ao meu ver Oferecer melhor desempenho Mas agora a AMD Está levando o conceito A um nível totalmente novo Com sua memória De acesso inteligente Aí nós temos aqui agora Isso que eu estou falando Para vocês Put it all together Aí os desempenhos Que você ganha Utilizando aí então Vou trazer para vocês Aqui no zoom Para que você mesmo Me diga assim Nossa caramba Eu preciso Eu vou morrer Eu vou morrer Se eu não estiver agora Utilizando da forma Como o Júlio falou Com o Smart Access Memory Eu preciso usar então A minha 6800 XT Com o Ryzen 5000 Se eu usar com o 3800 Minha vida acabou Óbvio que você já terá Um ganho absurdo De sair do Ryzen 3000 Para o Ryzen 5000 Porque houve uma mudança Gigante na arquitetura Para uma placa Desse desempenho Eu já diria para você Vá para o Ryzen 5000 Só que agora Dentro dessa linguagem Que os dois componentes Vão conversar entre eles Né? Essa abordagem da AMD Você ainda poderá ter Até 13% a mais No Forza Horizon 4 Em 4K Porém Vai ter 2% No Doom Eternal Que já estava sobrando também E aí você vai ter 8% No Gears of War E aí você vai acabar tendo 6% no Borderlands Que a NVIDIA adora O que eu percebo aqui Eu acho que você também Coloca aí nos comentários Se você percebeu Essa parada junto comigo Você percebeu Que quais os jogos Que ela ganhou mais? Forza Horizon 4 E Gears of War 5 O que eles tem em comum? Isso mesmo meu parceiro Você é inteligente Que eu adoro Vocês inscritos aqui Que são inteligentes São jogos da Microsoft Então ela domina O jogo O desenvolvimento do jogo O processador E a placa de vídeo Que estão sendo utilizadas É sempre melhor Você ter aí O domínio em cima De tudo isso Só que agora Ela está deixando claro Você vai ler aqui comigo Que também vai ficar Na mão dos desenvolvedores Fazer uso Então vamos ter que confiar Numa Ubisoft da vida Que parece que também Vai ser da Microsoft Então vamos ver AMD Smart Access Memory Então CPU RX 5000 Series Ryzen RX Eu nunca chamo o Ryzen de RX Eu só chamo o Ryzen de Ryzen R9 ou R7 Nunca chamei de RX Mas beleza Vamos então confiar a AMD RX 5000 Series Desktop Processors Mais o acesso completo A memória da RX 6000 Aqui novamente o desempenho Vamos descendo aqui Para a gente ver junto A AMD não está compartilhando Todos os detalhes Dessa nova tecnologia Eles conhecem alguns traços gerais Mas isso deve ser falado Numa conferência Nos próximos dias Mas até agora O que a gente sabe Ainda é muito pouco Ao habilitar o recurso Smart Memory Access Gostei do inglês do Julio Na VBIOS Da Radeon RX 6000 E no BIOS da placa mãe O BIOS Não é a BIOS Vocês falam a BIOS É o BIOS A CPU e a GPU Ganharão acesso total Sem precedentes A memória uma da outra Falei para vocês No começo do vídeo O que maximiza O desempenho de transferência De dados Entre CPU E os 16 GB De VRAM Na placa de GPU Na VRAM da GPU Pensa o seguinte É sempre mais prático Você fazer o processamento Dos dados Entre eles Se comunicando De forma efetiva É mais eficiente Do que você ter que mover Os dados De um lado para o outro Vocês vão ler isso aqui também Por exemplo Você tem que buscar Os dados lá no HD Porque estourou a memória A memória é bem mais lenta Do que o seu cache Agora se você tem acesso Contínuo Um fluxo contínuo Sem barramento Sem uma barreira De 256 MB Entre a memória Do processador e da placa Sendo que o cache L3 Ou L2 Do Zen 3 Vai permitir isso Já que o do Zen 3.000 Parece que não Pelo que a AMD Está falando Então a gente vai ter Um ganho Substancial de desempenho Vamos continuar aqui Com um explicador básico Ele querendo dar Uma explicação bem básica Aprenderemos mais detalhes No próximo Tech Day Eles vão explicar Numa conferência aí A AMD diz Que a CPU E a GPU São geralmente restritas A uma abertura De 256 MB Para transferência de dados Está um B maiúsculo Ali Eu acho que era Megabits Isso É megabytes Isso limita Os desenvolvedores De jogos E requer Viagens frequentes Entre a CPU E a memória principal Estava falando isso Para vocês Se o conjunto de dados Exceder esse tamanho Então Acabou o espaço Que você tem ali No cache Vai buscar Como eu falei Na RAM Na memória RAM Acabou Vai buscar No HD E o que ele precisa Buscar na VRAM O que ele precisa Buscar na placa de vídeo Também Obviamente Se você tiver pouca VRAM Também vai te dar Um stuttering O que vai acontecer Aqui É que A CPU Ela vai conseguir Ter um acesso Mais prático Mais eficiente Aos dados Que estão na VRAM E provavelmente Você vai precisar De menos largura de banda Menos barramento Menos velocidade E consumindo Muito menos Então será mais eficiente Energeticamente Isso limita Os desenvolvedores De jogos E requer viagens Frequentes Entre a CPU E a memória principal Se o conjunto de dados É desse tamanho Causando ineficiências E limitando o desempenho O Smart Access Memory Remove essa limitação Aumentando assim O desempenho Devido às velocidades De transferência de dados Mais rápidas Entre CPU e GPU É uma solução simples Uma equação simples Mover dados Sempre custa Mais energia Do que realmente Executar As operações De computação Contra eles Portanto A simplificação Do processo Resulta em melhor Desempenho E maior eficiência De energia Maior eficiência Energética Aqui embaixo Eles estão mostrando O Infinite Cash O Infinite Cash Você tem o dobro Da largura de banda Por conta dele Sem precisar De 512 bits Você pode fazer isso Com 256 E você está consumindo E você está consumindo menos Então ele chega a ser 10% mais eficiente Energeticamente falando Vou mostrar aqui Para vocês Opa Salvar essa parada aqui Então você tem Uma eficiência energética 10% maior Melhor 10% de eficiência energética E o dobro Da largura de banda Isso faz com que Mesmo com Barramento menor E largura de banda menor A AMD consiga bater Na NVIDIA Que tem lá Os seus 320 bits Em memória GDDR6 Contra GDDR6X A GDDR6X Da NVIDIA É mais rápida Mas com o Infinity Cash A AMD tira esse gap E aí ela consegue Então gastar Até menos Para produzir Já que ela tem Um know-how Com a TSMC No 7 nanômetros Isso já está Há um bom tempo Sendo maturado Pelas duas E é mais barato Ela produzir em GDDR6 Do que em GDDR6X Ela acaba produzindo Gastando menos 256 bits Memórias mais lentas E tendo mais desempenho E consumindo menos É uma equação Que deixou O James Huang Linha de cabelo em pé Mais alguns slides Aí para vocês verem Isso sobre Arquitetura Performance por Watt Da GCN Que foi lá Até 2018 2019 Que era uma HD 7870 Era uma Polaris Da vida Uma 290X Todas as placas Que você imagina Antes da Navi 5700 Até a Radeon 7 Era um GCN E ali Do GCN Para o RDNA Foi a 5700X 5700XT 5600XT 50% de eficiência energética De melhor performance Por Watt 50% a mais De performance Por Watt Consumido Por isso Eficiência energética E agora para o RDNA 2 A promessa A promessa Era de 50% Agora abriu Agora abriu barato Agora não quero ver mais Pode gerar um grande aumento No rendimento Entre a CPU e GPU E a AMD Também não está compartilhando Os detalhes Refinados Do seu Infinity Cache A gente vai saber isso Logo logo Mas sabemos Que o cache de 128 MB Serve essencialmente Como um grande buffer Está guardando os quadros Ali num buffer Um grande buffer De quadro na matriz Que é transparente Para os desenvolvedores Ou seja Os próprios desenvolvedores Terão acesso Para trabalhar em cima disso Nós novamente Estamos te dizendo Que quanto mais Os desenvolvedores Olharem para essa arquitetura E começarem a fazer uso Dessas filters Você vai ter mais desempenho Com uma AMD Big Navi E isso vai requer Tempo Vai requerer tempo A AMD também Não está Já estava ali Já li essa parte Sabemos que o cache Onde eu estava Não está claro Se o novo cache É implementado de maneira L3 ou L4 Em qual leve Qual nível Será implementado Mas a AMD afirma Que a memória De alta velocidade E alta densidade Mantém mais dados Perto das unidades De computação Aumentando assim As taxas de acerto Que então aumentam O desempenho Por clock Ou por relógio Como está ali O novo Infinity Cache Aproveita os caminhos De dados redesenhados Da GPU Para maximizar Agressivamente O desempenho Enquanto minimiza O movimento de dados E a potência Dentro da GPU No geral A AMD afirma Que o Infinity Cache Equivale a um aumento De 10% Na eficiência de energia E eficiência energética E dobra a largura De banda Um aumento real De 117% Com menor consumo De energia Do que a memória Tradicional Ou seja Mesmo com o GDDR6 Ela consegue O dobro da largura De banda Do que se ela tivesse GDDR6X Sem ter O Infinity Cache Que é isso que eles estão Querendo dizer Naturalmente Uma API da Microsoft Que reduz O tempo de carregamento O tempo de carregamento O que eles estão A render Dentro da própria GPU De um SM Da GPU Então Tanto os consoles Como a NVIDIA Vão utilizar E a AMD Não ficou para trás Também Vai utilizar Essa tecnologia E é possível Que a tecnologia De armazenamento Com redução De latência Explosiva Também possa Se beneficiar Do recurso Smart Memory Access Dando a AMD Mais uma vantagem Eles estão falando Aqui no recurso Que a AMD Também anunciou Ali Que seria Comparável Ao Reflex Que está Na biblioteca Da AMD Para ser um rival Do NVIDIA Reflex Que diminui O tempo de resposta Para jogadores Competitivos Esse tipo de coisa Que a gente já viu Funcionando Num Code Warzone Por exemplo E funcionou muito bem A AMD Diz que os Desenvolvedores De jogos Terão que otimizar Para o recurso Smart Memory Access Essa é a parte Que me dá medo Porque enquanto A gente vê a NVIDIA Coloca aí nos comentários Se você acha Que isso também Te dá medo Se é isso Que te preocupa Enquanto a NVIDIA Coloca a mão dela Às vezes ruim Às vezes errado Mas ela põe a mãozinha ali Leva o desenvolvedor Pela mão E fala Ó vamos desenvolver Essa parada Vamos fazer juntinho Vem cá Às vezes molha a mão também Não sei Mas ela otimiza Dentro da sua própria Plataforma E ela Meio que Como se ela estivesse Supervisionando Tudo que acontece Faz questão De trazer os recursos Para os jogos Falando Olha é um recurso Full by NVIDIA A AMD Ela deixa o negócio livre Como foi lá O Pure Rare O 3FX O FreeSync Coisa e tal São plataformas Mais open source E parece que Esses recursos Que ela está trazendo Todas as novidades Também ela está lançando Tem uma biblioteca Para vocês Se virem desenvolvedores Isso me assusta Porque eu acho Que um recurso Show de bola Como esse Na mão de um cara Da Ubisoft A gente está ferrado O que significa Que pode levar De 6 a 12 meses Antes de vermos Os jogos Otimizados Para a nova tecnologia Entendeu A empresa A empresa espera Se beneficiar De algum dos esforços De ajuste Do desempenho Compartilhados Entre o PC E os novos consoles Ou seja O Sony PS5 E o Microsoft Xbox Series X Então De acordo com Que os desenvolvedores Forem aprendendo Utilizando nesses consoles Desenvolvendo para eles Os jogos no futuro Serão otimizados Também com esses recursos A AMD espera isso O Tom's Hardware Espera isso E o Julio Vem falando para vocês Já faz tempo Então Parece que a gente Não está tão louco Naturalmente O suporte do desenvolvedor Dependerá da facilidade De habilitar o novo recurso Ele está pensando Aqui no cara Da Ubisoft Mas se os indicadores Anteriores forem Qualquer sinal Isso pode Realmente simplificar A codificação Cara Coloca aí nos comentários Qual a desenvolvedora Que você mais confia Para implementar isso E não vale A CID Proyac Red Que eles demoram também Ah, mas Rockstar Não, vai Rockstar e CID Proyac Não E as que menos Vão implementar Também para não ficar Só Ubisoft 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 Fale em outras aí Vamos falar de outras desenvolvedoras Eu gosto da Crytek Crying Guinea Mas também não é lá Essas coisas não Então Vamos aqui agora Para o nosso final Tem o Adrenaline Falando também Dessa parada Aconteceu ontem O evento de anúncio Das placas Radeon RX 6000 Placa de vídeo Radeon RX 6000 Terão ganho de desempenho Combinadas Com o Ryzen 5000 Aí ele está falando Do Smart Memory Access Mostrando a tecnologia Você tem lá No Adrenaline Toda essa paradinha Que a gente está falando Também Vamos voltar aqui Vocês gostam Desses papéis de parede Para encerrar Eu quero saber de você Primeiro O que você acha Desse tipo de vídeo Sei que ele é mais longo Mas a gente tenta ser Mais detalhista Um pouquinho Porque tem gente Que vai entrar aqui E vai falar Pô mas eu sei mais Do que ele está falando ali Eu sei isso aqui Porque ele falou tal coisa Que não sei o que Eu sei Mas na grosso modo Para quem é leigo Para quem é só um usuário E só quer jogar como eu Ele quer saber Se vai funcionar isso Para ele Num Zen 3000 Por que que não funciona Se vai funcionar Só num Zen 5000 Ele quer saber Se isso vai mesmo Trazer mais desempenho E eu estou mostrando aqui Para ele Que a curto prazo 5% aqui Ali Olhe lá 10% Nos jogos aí Da Microsoft Que estão nos consoles E a Microsoft Tem conversado Tete a tete Com a AMD É isso que eu estava dizendo Ali naquela hora Então Forza Horizon 4 E Gear 5 Foram jogos Bem otimizados Que mais tiveram proveito E são jogos da Microsoft Elas tem isso em comum Microsoft A AMD Estão andando ali Juntinhas nos consoles No Xbox Series X Por exemplo Então Eu estou tentando dizer Para o cara Para ele não ficar preocupado Para ele não ficar bravo Com a AMD Por causa disso Porque é uma evolução É uma inovação Que ela está trazendo Nos novos CPUs Mas que mesmo sem esse CPU Que dá muito mais desempenho Até do que a Intel Imagina do que o Zen 3000 Que tinha uma defasagem Em relação a Intel em jogos Que ele Talvez só vai ver Essa utilização Do recurso Como a gente viu Aqui no final Daqui a algum tempo Eles estão colocando Aqui daqui seis meses Um ano Na hora que os jogos Multiplataformas Para o Xbox Series X Para o Playstation 5 Da Sony Estiverem sendo exclusivos Para esses consoles E todos os recursos Estiverem sendo muito bem Otimizados E aproveitados neles E os desenvolvedores Tiverem aprendido A usar essa biblioteca Da AMD Cheia de novos recursos A gente começa a ver Essas placas Junto com esses processadores Aproveitando mais o recurso Então se você comprar Uma placa agora 6800 RX 6800 De 589 E você ainda tem um Ryzen 3800 3800X Vai de boa Talvez você só precise trocar Mesmo daqui uns seis meses Um ano Para você começar A pensar Pô ganhei uma placa de vídeo nova Coloquei um Ryzen 5000 E agora está me dando Um puta de um desempenho Com essa B550 B A520 Tem que ser série 500 De qualquer forma Então Pense aí Que você compra Uma 6800 XT Hoje E você tem um 3800 Você vai ter o desempenho Adequado para o que você precisa Daqui um ano Os jogos estão mais exigentes Você sabe que na hora Que você só trocar De processador Às vezes você já tem Uma série 500 E um 3800X Você só troca o processador Você vai ter um puta De um desempenho a mais Porque o processador é melhor Por si só Em jogos Bem melhor do que o Ryzen 3000 E ainda vai ter acesso A essas novas tecnologias Que já estarão mais maduras E aí vai parecer Que você trocou de placa de vídeo Então eu não consigo achar Como se fosse algo ruim Então eu quero saber de você Se você Achou legal as informações Se alguma coisa Que agregou para você Se esse tipo de vídeo Um pouco mais longo Mais detalhado Também algo que você quer ver aqui Se é chato Se é cansativo E quero saber de você Então o que você está esperando O que você achou Dessa tecnologia em si Se você acha que Ih caramba A MD está só floriano Isso aí é só Chantilly no café Não faz diferença nenhuma Não sei Deixa aí o seu feedback O que você pensa Dessa parada inteirinha Que a gente falou aqui no vídeo hoje Abraço Até a próxima E obrigado por ter acompanhado Se você quiser fazer parte Dos nossos grupos Da HW App Dá uma olhada aqui na descrição Eu vou até mostrar para você A gente sempre mostra nos vídeos Que é bom né A gente continuar compartilhando isso com a galera Você olha aí na descrição Que você vai fazer parte Desses grupos aqui nossos Do HW App No WhatsApp Tem o Telegram Todo mundo pode participar Tem um link aí Tem o nosso Discord Também todo mundo pode participar Tem o nosso Facebook E aqui o nosso WhatsApp Os grupos são exclusivos Eles são exclusivos para membro Então tanto o grupo de compra O grupo HW App O Plus O VIP E o grupo principal Ali embaixo Vocês sendo membro do canal Basta você clicar no link aí Que você consegue participar E conversar com a gente Conversar com todo esse pessoal Do hardware que está lá dentro Que a gente sempre fala aqui né Eles interagem com a gente ali São pessoas extremamente humildes Eu nunca vi ninguém tão humilde Assim o Diego Kerber Do Adrenaline Eu elogio ele às vezes né E falo Pô Diego Sou teu fã Caramba mano Da hora que você quer participar De uma live com a gente E tal né E eu vejo que ele fica Todo travadão assim né Ele sempre é mó Desenvolto E eu falei pra ele Diego você não sabe lidar Com o elogio né O caraquinha lá da Adrenaline E eu falei pra ele Você não sabe lidar com o elogio E ele é Não sei mesmo não Pô caramba Tanta dificuldade E eu também Eu não sei receber elogio Por isso que às vezes parece Que eu sou grosso Ou metido Desculpa Eu tenho a mesma dificuldade que ele Se alguém fala Ah Júlio gosto de você Sou teu fã Não sei o que Eu fico super sem graça Eu sou caipira Eu acho que o Diego também Mas ele é mó humilde Chamei ele no zap Trocando mó ideia Ele tá no grupo Já faz um tempão já O Marcos da PCFax O Ronaldo Boassalho O Zibert falou umas coisas legais Hoje lá Então sempre tem esse pessoal Interagindo Se você quiser fazer parte Basta você avisar E quem já é membro Faz uma invejinha aí Coloca aqui embaixo E fala Eu já sou membro Tô nos grupos E fala o que você pensa dos grupos Se tiver que falar mal Fala também Ah não gosto não Mal bagunça Pô Júlio Muita gente Caramba Pô mas da hora Várias informações bacanas É que agora tem muita gente nova Então essa galera Tá empolgada com a NVIDIA Na hora que começa a sentar Geralmente essa galera Começa a falar menos E aí os caras grandes Que falam mais E essa galera fica ali Só pra aprender Só pra ler Porque tem muita gente Graúda Discutindo assunto muito sério Só que como entrou agora Umas 100 pessoas Divididas em 3 grupos Umas 30 em cada um Então tem a galera Falando de RX 6000 De RTX 3000 O tempo todo E as vezes é um assunto Um pouco abaixo Do que o pessoal Discutia lá atrás Mas Sempre tem o pessoal O cascudo do hardware ali Os entusiastas mesmo Discutindo coisas Que vocês ainda não sabem E vão querer aprender Até a próxima Valeu Sonhando com um SLI de 30 a 90 E ainda nem largou A craqueagem do Windows? Na M Mork O seu Windows 10 Pode sair por menos de 10 dólares O Windows 10 Pacote Office Pacote de antivírus Basta utilizar o cupom HW35 Aplicando o cupom Com 35% de desconto Por menos de 10 dólares Você tem o Windows 10 original Extraia a sua chave E ativa o produto online P取ifa com o Windows 10 Na Mok Vou preparar as minhas Car напр这 Animo Animo Car La Mite Ap crois có